Sonda-me, Senhor, e me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache só Ti E então usa-me, Senhor, usa-me Como um farol que brilha à noite Como pontes sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade De qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, Senhor, e me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache só Ti E então usa-me, Senhor, usa-me Como um farol que brilha à noite Como pontes sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade De qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me Transforma-me Transforma-me Enche-me e usa-me Sonda-me, quebranta-me Transforma-me e enche-me E usa-me, sonda-me Quebranta-me, transforma-me Enche-me e usa-me Senhor, como um farol que brilha a noite Como pontes sobre as aras Como abrigo do deserto Como flecha que acerta o mal Eu quero ser usado da maneira que te agrade De qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, quebranta-me Transforma-me, transforma-me Enche-me e usa-me Sonda-me, quebranta-me Transforma-me, transforma-me Enche-me e usa-me Senhor E usa-me Senhor Amém 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 Amém.